Quem tiver sentado por favor, levante a mão e surique com a gente Eu tô cantinha toda perfumada, pra lá vai não pode dar esse jeito Só não esqueça da hora marcada, pra não vai não ter um seco A gente pode pegar no cinema, depois andar num restaurante E passear no plaiotipa neuma, mais velho dentro do alimento Eu tô cantinha toda perfumada, pra lá vai não pode dar esse jeito Só não esqueça da hora marcada, pra não vai não ter um seco A gente pode pegar no cinema, depois andar num restaurante E passear na plaiotipa neuma, mais velho dentro do alimento Vamos andar no meu pé, vamos curtir no geral O nosso bloco é ferro, não vai haver equa E só vai dar nós dois, no meio do sábado Eu tô cantinha toda perfumada, pra lá vai não pode dar esse jeito Ele mesmo, você que tá olhando isso, vem, vem, deixa eu falar com você Vem aqui Já tô cantinha toda perfumada, pra lá vai não pode dar esse jeito Só não esqueça da hora marcada, pra não vai não ter um seco A gente pode pegar no cinema, depois andar num restaurante E passear na plaiotipa neuma, mais velho dentro do alimento Vamos andar no meu pé, vamos curtir no geral O nosso bloco é ferro, não vai haver equa E só vai tocar nós dois, no meio do sábado Cabo do rio, até o ponte, vamos tapar no pé de novo, amém? É o seguinte, vem cá que eu preciso falar com você Eu acabo aqui observando E a hora que eu falei, vamos sambar no pé Vocês precisam ver o swing dessa pessoa aqui, prazer Prazer, prazer A gente vai ser nova, queridos A gente vai se escutar, pelo favor Porque se vamos sambar no pé, é seu, é muito único Eu tava aqui te observando, tava com uma razão Posso cantar pra você? Vamos sambar? Vamos lá, pega Eu quero escutar, você Eu quero escutar, você é muito boa, queridos Eu quero escutar, você É muito grande, eu quero errar Eu quero escutar, você O salão, prometo que depois Embre com o coração Vou te começar com o samba Samba de palmas para a gente Prazer de te ir Eu também acho 021, né? Vamos pra canação A simpatia eu sei negadíssima Agora é o seguinte Eu quero ver todo mundo Assim Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Quem tá aqui é só fazer Esquerda e direita Esquerda, direita Quem tá sentado também Aqui Gira, gira Esquerda, direita Esquerda Direita, direita Direita, direita Esquerda Rê, rê 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 Olha só Eu vou fazer rê e vocês rô, ok? Rê Rô Rê Rô Rê Rô Rê 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 Lindo Esquerda Obrigada.